E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje estamos aqui pra jogar este mapa aqui galera, que vai ser da hora Eu espero que sim, baixei o mapa, foi muito indicado por vocês Mas enfim, vamos lá pro vídeo que vai ser da hora, ok galera? E este daqui é o mapa, Batmap, e vamos ver como é que funciona, ok? Mas antes me segue lá no Instagram, primeiro link da descrição do vídeo e vamos pro mapa agora E ok galera, estamos aqui dentro do mapa, é isso, começamos aqui? Nico the Pro, Join the Game Hum, deixa eu adivinhar Desculpa galera, tá em inglês, mas eu vou tentar ler pra vocês, ok? Nice the Pro, the Pro veio e falou Hum, olá, deixa eu adivinhar Olá, eu acho, não sei Desculpa, mas eu não esperava que algum jogador iria jogar este mapa, alguma coisa assim Porque eu falei que... Porque eu falei que este mapa aqui era um péssimo mapa pra ser jogado Porque tem que quebrar as regras Porque é divertido, me desculpa cara, porque é divertido Dude, tá, cara, qual é o seu problema? Aliás, eu acabei de perceber que eu gostei da cor laranja e quero começar a escrever com a cor laranja Eu vou traduzir bem no literal, tá galera? Porque se eu for traduzir como está escrito, eu vou traduzir errado, ok? Mas como jeito que eu estou falando dá de entender Vamos clicar em ok? Nossa, muita coisa pra ler Ah, agora... Ah, agora eu não terminei esse mapa ainda Na real, eu nem comecei a fazer o mapa ainda Mas... Não, não se preocupe, eu acho Don't go away Ah tá, mas não vai embora Ah, esse mapa... Ah, ele vai fazer com que o lugar seja maior Ah, mas ele não está conseguindo, alguma coisa assim Ah, I'm just pre-ready Tá, vamos lá The block can't be placed Ah, o cara não conseguiu pôr o bloco Ah, vamos tentar alguma coisa... Vamos tentar de novo Vamos lá, ready Ah, ok Mudou Nossa, bugou Meu Deus, mano Tá, que isso aqui? Ah... Você está debaixo do deserto, meu Deus Vamos tirar... Nossa, ele me matou, velho Tá, é esse mapa aqui? É isso aqui? É esse mapa aqui? Ele saiu Não faça nada estúpido... Mano, ele saiu do servidor e me deixou aqui Tá, que isso, cara? Ah Pera... Uax, eu estou trancado aqui Peraí, o que que temos aqui? Ah, temos uma alavanca aqui Ah, eu ganhei... Eu ganhei isso aqui Ganhei isso aqui O que que será que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que colocar aqui em cima? Tá Ok, eu posso colocar isso aqui aonde? Sandstone Isso daqui é uma sandstone Isso daqui não é uma sandstone Então eu não consigo pôr aqui, ó Quer ver? É, eu não consigo Só consigo pôr aqui Ok, vamos... Tá, peraí O que que tem lá? Uma redstone E aqui, o que que é isso? Ah, eu acho que vai ser aqui que eu tenho que pôr É aqui Ganhei mais um Posso colocar em areia Na areia Meu Deus, que mapa é esse aqui, cara? Vamos lá Ok Meu Deus Deu algum erro aqui Back to the title screen Nossa, mano Olha que bugado Ele tá fazendo A, a, o... A tela inicial do Minecraft aqui Single player Multiplayer Minecraft Helms Options Kit Game Ele tá saindo do jogo Não, não, não Não, fecha Oh, pensei que ele ia fechar Ah Ei Eu voltei O que que aconteceu? Ah Eu queria sair do jogo Via chat do texto Mas nada sérios I haven't evened my message Tá O que que você fez? Meu Deus, mano Eita, peraí Agora começou o mapa? Ah, ótimo Agora onde você está? Ah Num corredor preto Dinhos Ah, mano Para, velho Tá Eu tenho que andar? Isso Mapa bugado, cara Meu Deus do céu, velho Oxi Tá Tá Ah Tá Ele, ele disse que Ele não sabe que lugar é esse daqui Mas ele fez algo Mas ele não se lembra Beleza, né, querido Beleza, né Beleza O bombom das pessoas Que sabem fazer um mapa de Minecraft É isso, né Mas ok Vamos testar, né Vamos continuar Vamos continuar Novamente, desculpa pelo inglês Tá, galera Eu não sou tão bom assim no inglês Ai Caramba Mas eu tento, tá Ah Ó, que mapa legal Feito por Niko Pro Me Log, log do zip Já jogou Ah Ai, log do zip Não Ah Ok Click to check my map Não, não, não quero Não, é porque você está Ele me matou Mano, eu falei que o cara era chato Ele me matou Ah, tá te brincando que ele fez isso Cara Mano, ele me matou, cara Tá zoando, né Ah, olá Ah, eu sou o Niko de Pro Ah, esse servidor Deu Foi crachado por Por mim Se você está aqui Eu tentei Eu vou Comunicar Via 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 sinais Como é que é o nome disso daqui Em português Placas Ah, e o server vai ser Restartado Clicando no botão Ah, eu não sei como Isso foi acontecer Mas Por favor, faça Alguma coisa assim Galera dos opiones, né Ah, esse daqui é o lugar Onde que eu estava What the fuck Ah, eu vou ter que Clicar lá em cima Como é que eu vou fazer isso Como é que eu vou fazer aquilo lá O que que está Ué Ah, galera Que mapa tosco, velho Não, sério Alguém consegue me explicar O que que está acontecendo aqui Se vocês souberem Por favor, me falem, né Ah, mudou Ah, mudou Ah, entendi Legal, legal Mudou 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 Legal Divertido Beleza Eita Eita Me tranquei aqui Aí Beleza Beleza Vamos tentar jogar lá em cima Vamos ver Não Um pouquinho mais embaixo Deixa eu ver se eu acertei Aê, acertei Boa Ah, sever É, sever restart Botão Admin on Tá Ele está restartando Sever shutdown Meu Deus do céu Um monte de coisa escrita E ele me deu kill De novo Me deu Me deu kill Me deu kill novamente Por que, né Ah, não Mano, de novo ele, velho Ah E o mapa Você gostou Sim, sim Adorei Adorei Ah, então eu posso explorar Tá, mas peraí Nossa O maluco O maluco pensou que eu terminei o mapa Não Tem ideia que o maluco pensou que eu terminei o mapa? Bugou completamente o jogo, galera Mano Eu consegui bugar completamente o jogo Eu não tô acreditando que eu fiz isso Eu não tô acreditando que eu fiz isso Barra game mod 0 Juro, cara Juro que eu não tô acreditando que eu fiz isso Eu não tô acreditando, cara Mano O cara pensou Meu Deus do céu Não Eu tô Meu Não Eu vou ter que voltar no jogo Tá Eu vou ter que fazer isso Tá, gente O cara simplesmente pensou que eu terminei o mapa Tá O cara pensou que eu terminei o mapa Sendo que eu não terminei Deixa de ser bundão, cara Vamos lá Novamente Vamos voltar aqui no mapa Vamos tentar fazer isso aqui de novo Vamos ficar clicando aqui Rapidinho É, o Nico the Pro Novamente Because it's fun Ok Ready Aí depois ele não vai conseguir Ready Novamente Aí eu vou Eita, pelo Aí caiu todas as coisas ali Eu vou começar a morrer Levar um dano Aí depois ele vai matar E eu vou vir pra cá E o que que eu tenho que fazer? Pegar as coisas Mano Que coisa horrível Sério Quem é que tipo de pessoa que joga esse mapa aqui? Beleza Peguei aqui Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó Eu tô com uma textura É impressão minha Ah, eu tô com uma textura Tá Enfim Vamos colocar ela aqui Ok Ganhei mais uma E a gente vai lá pra baixo Pra baixo não Coloca aqui E beleza Aí depois eu dou kit game Ele não vai conseguir Ele vai tentar falar Algumas coisinhas Não vai dar de entender nada Mas ok Aí, ó Me enviou pra cá Me enviou pra cá Beleza Vai, deixa eu Deixa eu escrever aqui Vai Genius Aí o cara vai vir aqui Abre esse lugar Vamos ver o que que tem pra cá Não temos nada E ok É um mapa bem bugado É um mapa meio difícil de entender, cara Mas Se depois de um tempo Tu pega o jeito Acho que Acho que tu consegue terminar esse mapa Mas é um mapa bem Bem difícil Bem complicadinho de se jogar, cara Ó Tá Um rank Sortens Ok Obrigado Agora deixa eu Agora eu posso ir Ok Ah Abriu uma porta ali Agora eu posso te deixar ir Na real Tá Porque Mano Mas eu tô voltando Mas eu tô voltando pra cima Não tô Mas que Fela da Mãe Velho Esse daqui É o pior mapa Que eu já joguei Na minha vida Não Esse de certa forma É o pior mapa Que eu já joguei Na minha vida Eu não vou jogar mais Eu não vou Ou eu não entendi Ou esse daqui É um mapa muito inteligente Me fala aí nos comentários O que que acontece Com esse mapa aqui, galera Bom Muito obrigado Por que eu sou Agora e tchau 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 Tchau